Esse é o DJ Luan, o mágico dos baile caralho Esse é o DJ HG, moleque é bravo Esse é o teu CL, o moleque é boladão Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada Querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada Senta novinha até de manhã, pula em cima, vai cavala Tá com cara de quem abusa, chupa tudo Dá sentada, dá sentada, dá sentada, dá sentada Vou puxar teu cabelo, te dar um leitinho na cara Cara, caretinho na cara Vou puxar teu cabelo, te dar um leitinho na cara Cara, caretinho na cara Pula em cima, vai cavala Tá com cara de quem abusa Pula em cima, vai cavala Tá com cara de quem abusa Pula em cima, pula em cima Vai cavala, vai cavala Tá com cara de quem abusa Depois do bailão, cê já sabe qual que é a fita Depois do bailão, cê já sabe qual que é a fita O Mali pro beca é pau Pula em cima, vai cavala Pula em cima Pula em cima Pula em cima, vai cavala Tipo em cima Tchau, tchau.